Olá, o meu nome é David Soldado e este é o 2º Extra da Múbrica de Lheonhos dos Grandes. Teresa, entre a nossa última conversa e esta, muita coisa aconteceu na casa. Começamos pelo caso do Daniel e da Diana. Ambos têm namorados cá fora, no entanto, envolveram-se dentro da casa. Na sua opinião, o que é que faz para que haja estas traições? É o facto de eles estarem fechados dentro da mesma casa ou a voz dá um empurrãozinho? Ah, claro que as minhas pessoas também ajudam, mas no caso, às vezes nem foi preciso muita ajuda. Eu acho que isto é uma questão de química, mas é até a ação, são os dois bonitos, são os dois novos, as hormonas, pipilo. Agora, a verdade é que os namorados que estão cá fora ainda percebem todos que forçam opinião pública. Até é normal, como é que começa as coisas que eles não dão a cara, mesmo os que dão a cara. Eu não sei o que é que irá acontecer, mas os namorados já devem ter ido às suas vidas, acho eu. A Vânia é outra concorrente que está a dar para falar. Porque eu disse, eu acho que assim que é mulher de Luís, então não fala em casa que é uma segunda, então não sabe. Surpreendeu todos por ter detectado alguns segredos, inclusive revelou que tinha instalado a aplicação interativa. O que é que têm a dizer sobre isto? Eu acho absolutamente impossível. É verdade que ela foi muito direta. A mim o que me parece é que ela aparentemente poderia saber, nós não conseguimos detectar como, é porque deveria saber os títulos dos segredos, mas como, não sei, ela está fechada num hotel, tem sempre, nós chamamos sombras, portanto pessoas a acompanhar, umas meninas sempre com ela. Agora, nós sabemos que hoje em dia as redes sociais, um telemóvel, uma coisa qualquer, um papelinho que fosse passado por baixo de uma porta, nós não detectávamos nada. Falamos agora da Agnes, qual é a sua opinião em relação a esta concorrente, vai longe nesta competição? Eu não sei, eu acho que a Agnes é uma boa concorrente, eu gosto dela, gosto da atitude dela, acho que ela tem muito sentido do humor. Inútil! Oi Jesus! Faz lá o teu Papa de Cantina, faz. Mas, eu não sei se ela irá muito longe, não tanto pelos colegas, mas porque os soldados são, olha, dos fitos, é, tem os fitos, não é? Os fitos são complicados e nós sabemos como são os soldados. Agora temos um dos soldados, depois conseguimos acalmar um bocadinho, mas depois, e ela muitas vezes já falou dentro da casa porque queria desistir, houve uma altura que ela disse, eu só sai como deu, eu decidi e já decidi, há ali uns indícios por parte dela que ela poderá vir a desistir, ou então vai-se organizando. Agora, que ela é uma boa concorrente e sem dúvida que é porque ela dá um movimento àquela casa que eu sei lá. O facto da Rita Pereira e do Miquel Carreira terem entrado numa das galas de expulsão não vai contra a essência do programa, que é o isolamento total dos concorrentes face ao exterior. Isso já passou, isso foi, o Big Brother é. Eu acho que no início do Big Brother se respeitava muito isso. Depois foi evoluindo, começou a haver, por exemplo, melhor o óbvio que há em todos os países. A única coisa é que o Big Brother não tem segredos, a casa dos segredos tem. Portanto, as pessoas que vão de fora têm que estar muito controladas, porque sincero, os segredos perdem a graça. Embora nesta casa, acho que há 8 segredos não foram associados aos segredos. Esta semana tem sido marcada por alguns comentários menos bons, comentários racistas, homofóbicos, xenofóbicos. Eu não consigo dizer nada com o Black Man, não é nada contra, mas é contra a minha cena. Eu nunca tive nada de preto, mas até para ser aquelas mesmo... Isso não dá uma imagem má para o programa? Claro que dá, e claro que é triste. Ainda mais, por exemplo, qualquer preconceito é triste. O que eu acho é que no meio eles sentem-se absolutamente em casa. Agora, a verdade é que também nas casas deles também não deveriam ter esses sentimentos. A mim choca particularmente os mais novos. Porque penso numa coisa antiga, honestamente é o que eu sinto. Tenho uma parte positiva. As vezes que eles já foram castigados, as vezes que eu já chamei a atenção, a voz a chamar a atenção, acaba por chamar também a atenção de todas as pessoas que assistem ao programa, que é inacreditável vivermos uma época tão difícil no mundo, no mundo em geral, vivermos ainda, sei lá, com sentimentos tão idiotas como o racismo. Eu acho um sentimento completamente palestro. Esta edição tem a música do David Carrera, que foi realizada para a Casa 3. Até agora ainda não temos visto um genérico. Há genérico? Não há genérico neste programa porque os genéricos usavam-se muito poucas vezes. Usavam-se só ao domingo. Os genéricos são um bocadíssimos. Não vale a pena estar a gastar a mulher com isso. Digo eu, mas não sei. Vou-lhe meter numa enciada ideia. A verdade é que a partir dos diários não tinham. As terças-feiras não tinham. Só ao domingo. Só ao domingo provavelmente não vale a pena. Eu particularmente adoro aqueles genéricos que estavam lindos. Mas se custava muito dinheiro e assim que o dinheiro foi ao emprego, em dar mais conforto e dar mais beleza à casa, então foi bem, parece que sim. A gala passada teve a pior audiência, embora tenha tido uma liderança, não foi folgada como nas outras edições. É caso para preocupação? Eu acho que foi folgada. Até foi mais folgada do que a outra anterior. É verdade que este ano já seria uma maior concorrência porque temos dois programas. O que aconteceu ali foi que o programa da RTP esmagou o programa da SIC. Portanto, eles vão se canibalizar um ao outro e nós vamos estar aqui. É isso que vai acontecer.